E aí, nação? Como vocês estão? Bom, sem choradeira, pelo menos não na frente do trator, porque não é essa a intenção do vídeo, não. Sem reclamações, sem a habitual tristeza que a gente sempre tem quando acontece uma coisa assim. Mas vocês sabem que a gente começou um trabalho muito sério, muito íntegro, em 2016, quando isso daqui tudo era só mato. Eram três canais falando de Flamengo, o meu foi o terceiro ou quarto canal falar de Flamengo. E ao longo desses anos todos aí, desses sete anos de Flá Nação VP, a gente acumulou aí quase 600 mil inscritos, né? Só que eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi um caminho do enfrentamento, né? Desculpa, eu tô meio nervoso. Eu escolhi o caminho do enfrentamento. O caminho de falar a verdade, o caminho de não passar pano, nem pra jogador, nem pra empresário, muito menos pra dirigente. E esse caminho, ele é espinhoso. Ele é espinhoso porque atrai muitas pessoas que são beneficiadas por essa questão. E quando você mexe, por exemplo, quando eu falo de torcida organizada que tá no bolso, eu não tô falando de poucas pessoas, não. Eu tô falando de milhares de pessoas. E tem um tanto bom de pessoas que são beneficiadas com esses apadrinhamentos, com esses negócios. Então, quando você bate direto em cima de um dirigente, quando você cobra honestidade, seriedade, transparência, quando você cobra e fala a verdade sem se dobrar, porque eu só dobro meus joelhos a um ser. Só a um ser. Só a Deus Pai Todo-Poderoso. Mais ninguém. Mais ninguém. É Deus, a minha família e o Flamengo. As pessoas ficam incomodadas, né? As pessoas ficam chateadas, caburrecidas. Tentam te comprar de alguma maneira e quando veem que você é incomprável, incorruptível, elas acabam tomando decisões mais drásticas. E os meus canais, eles vêm sofrendo ataques por parte de pessoas que apoiam a diretoria, a mandado de algumas pessoas da diretoria há muito tempo. Há muito tempo eu venho sofrendo, há muito tempo eu venho tendo notificações do YouTube falando sobre isso, tá? E a gente sabe por quê, a gente sabe quem são e tal. A gente sabe que é um movimento organizado há muito tempo, tá? E eu fui conseguindo me salvar todas as vezes que os caras foram tentando. Mas desta vez, o YouTube tomou a seguinte decisão. Então, como estão sendo muitos os ataques, então o YouTube resolveu tirar o time de campo e simplesmente excluiu. Excluiu, gente. Acabou o Fla na Ação VP. Agora é definitivo, tá? O canal de quase 600 mil seguidores acabou. E acabou por conta dessa perseguição. E aí eu não vou chorar, não. É um trabalho de 7, 8 anos, eu não vou chorar, não. Não vou ficar aqui me lamentando, não. E eu posso dizer que a perseguição deles para comigo, claro que sim. Essa minha linha editorial me rendeu uma coisa que não rendeu a youtuber nenhum. Que é poder escrever num canhão que é o jornal O Dia. Um canhão. Tudo que eu escrevo lá repercute. Geral coloca informações dadas pelo jornal O Dia, para não se curvar o nome Fabrício Lopes. Mas sou eu que estou lá, tá? E esse canhão chamado O Dia, ele atinge muita gente, né? E me deu mais voz e, por consequência, mais voz à Nação Rubro Negra. E a partir do momento que eu comecei a escrever para O Dia, os caras ficaram alucinadamente preocupados. E até a conselheira do Flamengo veio me atacar, vocês acreditam nisso? Até uma conselheira aí, que nem brasileira é, veio me atacar por conta das postagens. Então, assim, o riso é de nervoso. Estou muito nervoso, estou muito triste. Era a minha maior fonte de renda. Eu não sei o que vai ser da minha família daqui para frente. Não sei o que vai ser da gente daqui para frente. Mas eu estou avisando vocês. O Flá Nação VP foi embora para sempre agora. Esses são os reais motivos. E eu não sei se eu vou mudar a minha linha editorial. De repente, eu pare. Eu começo a falar só de contratações. Começo a falar só de coisas bonitinhas aqui para a minha vida poder seguir. Ou então, eu sigo a minha linha e vou sendo excluído canal por canal. Ainda sobraram dois, nação. Dois pequenininhos. Sobraram esse daqui, o Resenha Rubro Negra. E sobrou também o Verdade Amelie Preto. O que eu vou pedir para vocês, sem lamentação nenhuma agora, é para que se vocês puderem nos ajudar a fazer do Resenha e do Verdade Amelie Preto, os canais do tamanho que eram o Flá Nação VP. Flá Nação VP morreu. É a morte do meu filho do meio. No caso dos canais aqui, do meu filho mais velho. Dói, é triste. A Miriane está aqui desconsolada por causa de todo o trabalho e toda a operação que a gente fez. Mas eu vou tentar, né? Vamos tentar seguir aí para 2024. E a única maneira que eu tenho é se vocês alertarem o pessoal do Flá Nação VP que a gente agora vai estar no Resenha e no Verdade Amelie Preto. Se a gente crescer o Resenha e o Verdade Amelie Preto, talvez a gente continue por aqui. Talvez a gente fique por aqui. Também não é garantia que esses canais vão ficar abertos. Se eles conseguiram derrubar o maior, eles podem conseguir derrubar os dois menores. Por enquanto não tem nenhum aviso, nada nos canais menores sobre os ataques, não. Agora, quando é muito ataque, o YouTube não quer nem saber o motivo. Ele só vê o seguinte, pô, se está tendo ataque é porque o conteúdo não é legal. Se o conteúdo não é legal, blau blau. Me deram duas oportunidades de me defender, eu me defendi nas duas oportunidades, venci. Mas agora os caras passaram a régua. Morreu. O Flá Nação VP é irrecuperável. E a única ajuda que eu quero é a de vocês, se vocês quiserem se inscreverem no Resenha e no Verdade Amelie Preto. Eu vou ficar observando esses dois canais até o final do ano. Se não der, a gente vai para outro canto. Vai fazer outra coisa. Vamos reativar o modo programador, de repente. O modo gerente de projetos. Vamos correr atrás daquilo que Deus Pai Todo-Poderoso permitia a gente correr, né? O primeiro passo são vocês. Vocês vão me dar o primeiro retorno, a primeira resposta. Depois dela, a gente vê o que a gente vai fazer. Agora, eu não vou chorar, não vou me lamentar. Só vou agradecer aos sete anos que vocês me deram no Flá Nação VP. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Agora, literalmente, está tudo na mão de vocês. Vocês que eram do Flá Nação VP estão aqui. Avisem no grupo de WhatsApp. Pessoal, vim para cá para a gente...